Subir e descer esquiadas com essa agilidade aos 85 anos não é para qualquer um. Essa é a dona Julieta, filha de personal trainer, ela manda bem nos exercícios da academia. Aprendeu com a filha e põe em prática sempre. Na esteira faz questão de uma corridinha com segurança. E tem ainda os exercícios de equilíbrio com a bola e os de fortalecimento com pesos. Este ambiente em meio a equipamentos de exercícios físicos é bastante familiar para a dona Julieta. Há 10 anos ela pratica musculação e não para por aí não. Há 26 anos ela pratica também hidroginástica. A musculação eu faço numa média de duas vezes por semana, às vezes três. A hidroginástica é três vezes por semana. E a caminhadinha sempre que a senhora pode? A caminhada é assim que tem oportunidade. Todo esse vigor foi essencial para ajudar na recuperação da dona Julieta, quando ela enfrentou por várias vezes o câncer. Para todo tratamento tem que acrescentar atividade física. E lamento as pessoas não acreditarem. A filha da Julieta é doutora em educação física e a maior incentivadora da mãe. Enquanto profissional, ela destaca que nunca é tarde para incluir na rotina as atividades físicas. Eu tenho alunos de personal que começaram com 74 anos, com 85, com 90 anos e puderam, daí para diante, usufruir de uma melhor qualidade de vida. Todo mundo quer viver bem. E a partir do momento que você começar, não interessa a idade. Você vai sentir os efeitos positivos de uma rotina de saúde, de higiene, do sono, de boa alimentação e exercícios físicos. Aos 87 anos de idade, Iris Resende cultiva bons hábitos alimentares e atividades físicas, que proporcionam a ele uma saúde de dar inveja. E tudo isso está contando para a boa recuperação do ex-prefeito e ex-governador, depois de ter sofrido um AVC na semana passada. Eles falam que a saúde deles está muito boa, então que isso ajudou muito o preparo físico, uma vida inteira de disciplina, de alimentação correta, exercícios físicos. Débora é fisioterapeuta e dá dicas simples de exercícios para se fazer em casa mesmo e ajudar na postura de quem passa muito tempo sentado. Os acessórios que nós já temos em casa podem ser adaptados para o uso das atividades físicas com esses idosos. Por exemplo, a garrafinha de água com arroz dentro para se tornar um pezinho e uma resistência para a gente trabalhar o ganho de força e mobilidade com esses idosos. Exercícios de flexo e extensão, abdução. E um exercício que é considerado padrão ouro é o senta e levanta de forma lenta. A geriatra atenta para a importância de cultivar hábitos saudáveis desde a fase jovem. Com a alimentação equilibrada, a prática regular de exercícios físicos, é importante que cuidemos da nossa saúde, da saúde física e não menos importante cuidar da nossa saúde mental. O osteopata recomenda estar sempre em movimento. O seu corpo foi projetado para realizar movimentos. Então, se alguma parte vai perdendo movimento, você vai criando uma desfuncionabilidade metabólica, orgânica e estrutural. O que você pode fazer para estar restaurando isso? Uma atividade física regular, onde você vai mexer essas partes e resgatar funções que você está perdendo. O que você pode fazer para estar restaurando isso?